A CIDADE NO BRASIL É a última palestra desse seminário sobre arquitetura, cultura e cidade. Nós vamos desencadear um outro seminário no próximo semestre. Peço a vocês que deixem os e-mails, as pessoas interessadas. Eu acho que já devem estar, inclusive, nas inscrições. Vocês vão receber os convites a partir de agosto. A gente vai desencadear uma outra série de palestras sobre a relação de arquitetura com arte e arquitetura com cultura e cidade. Esse é um tema muito importante, muito caro ao mar. O Museu de Arte do Rio está buscando o mesmo problema do outro dia, da interferência, eu acho. Tem uma tabela? Oi? Bom, vou continuar. Esses microfones daqui são um pouquinho complicados. Eu estava falando que o Mar está buscando fazer um trabalho de se tornar um museu, um trabalho que já vem desde a sua fundação e cada vez buscamos aprofundar esse trabalho de se tornar um museu, um encontro que a gente chama, um museu de convergência dos vários setores da sociedade, dos vários interesses que podem ser agrupados ou convergentes em torno da questão da arte. A arte enquanto um campo amplo de possibilidades e de inserções na questão da cultura. Então, essa série sobre arquitetura busca trazer, como eu tenho dito aqui, a arquitetura para uma discussão mais próxima do campo da arte. A gente pensa que a arquitetura é arte e ela não pode ser desvinculada das questões da arte, da cultura e da identidade. Nesse sentido, a gente quer fazer uma espécie de revisão dessa questão que no Brasil, nas últimas décadas, tem sido levada de uma forma que a gente julga politicamente muito equivocada, no sentido de distanciar a arquitetura desse universo e aproximar a arquitetura cada vez mais, ou julgar a arquitetura no espaço do mercado e das questões quase que específicas das tecnologias e das técnicas e do universo financeiro que, óbvio, tem uma implicação gigante no universo de construção no mundo inteiro, e particularmente no Brasil, nos envolvendo as suas cidades. Então, esses seminários em torno de arquitetura buscam desencadear uma discussão que é política, é cultural e é artística. E, nesse sentido, nós estamos tentando trazer para vocês, para uma discussão, protagonistas de várias esferas, de várias características, para que a gente possa enriquecer e ampliar essa discussão. Vou chamar a Bárbara Silva, que é a nossa curadora e mediadora desse debate. Bárbara, por favor. Boa tarde. A Bárbara, por ver que este funciona, que momento de interferência. E, vamos, muito obrigada por esta sua aproximação e por transmitir este seu interesse neste tema, que, como você mesmo falou, é um tema da arquitetura e as suas relações com a arte, com a cultura, com a cidade. A Bárbara, por ver que este deixou de funcionar? Não, tudo bem. Desculpe. E, bom, obrigada a todos pela vossa presença. É muito bom ver este auditório cheio de gente interessada em discutir este tema e interessada em discutir e assistir a este seminário, a mais uma conferência, este seminário de Exceções de Arquitetura, Cultura e Cidade, que, como o Ivano explicou, tem como objetivo entender de que modo é que a arquitetura é capaz de construir as cidades. E também entender de que modo e como que instrumentos a arquitetura é capaz de interferir na dinâmica das cidades, e melhorar a vida dos seus habitantes. Portanto, hoje, temos aqui nesta última conferência, desta série, temos dois convidados, o Pedro Rivera, que é arquiteto do Rio de Janeiro, e o Jens Richter, que é alemão, mas mora, vive e trabalha em Madrid. O primeiro conferencista será o Pedro Rivera, continua, desculpem, só um segundo. Continua fazendo interferência, assim. Não estava, no início estava funcionando bem? Tente outro microfone. Tente outro, ok. Aqui melhor? Não, é bom. Melhorou? Não. Não, espera de ligar. Melhorou? 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 Acho que sim. Melhorou, não é? Melhorou. Desculpem. O início é sempre assim, com muita emoção, não é? Bom, mas então, o Pedro Rivera, vou só fazer um contexto, uma apresentação, assim, bem rápida. Pedro Rivera vai fazer esta primeira apresentação, que terá a duração de cerca de uma hora. Lê arquiteto e urbanista, vive e trabalha no Rio de Janeiro, foi professor da PUC-Rio e da UNESA. É sócio fundador do escritório Rua Arquitetos, juntamente com Pedro Évora, e também diretor do espaço Studio X, no Rio de Janeiro. Espaço pertencente à Escola de Arquitetura e Planejamento da Universidade de Columbia, de Nova Iorque, que se dedica a pensar e debater sobre o futuro das cidades. Seus trabalhos de arquitetura vão da escala doméstica ao desenho urbano, sempre seguindo uma atuação que dialoga com a cultura, o lugar e os desafios urbanos contemporâneos. O modo de fazer e de pensar a arquitetura foi distinguido em várias exposições internacionais e nacionais. Entre elas, uma exposição no MoMA, em Nova Iorque, no MAC, em Vienne, no Carnegie Museum of Art, em Pittsburgh, e nas Viennais de Arquitetura de Chicago e Veneza. O arquiteto Jens Richter é graduado em Arquitetura na Universidade de Arquitetura de Kassel, na Alemanha. Desde 2006 vive e trabalha em Madrid. É sócio do escritório Estúdio Herreros, desde 2014, juntamente com Juan Herreros, que é o sócio fundador. O escritório tem base em Madrid, mas tem uma atuação muito presente fora de Espanha. Atualmente estão construindo o Museu Mung, em Oslo, na Noruega, os Centros de Convenções Ágora, Bogotá, em Colômbia, estão remodelando o espaço público do Museu Malva, em Buenos Aires, e terminando o Espaço Sol, que será uma galeria de arte que inaugura no final deste ano, em Madrid. Sobre a sua filosofia de trabalho, podemos dizer que o Estúdio Herreros tem a intenção de construir um posicionamento estratégico e um método de trabalho, de acordo com os tempos atuais, que se define por uma prática global, apostando nas relações e no diálogo direto com as cidades e com os seus habitantes. Acreditam que a arquitetura é muito mais do que construir um edifício. É construir pensamento, cultura e relações. Resumindo, é construir cidade. Esta metodologia de trabalho foi reconhecida por David Shipperfield, como curador da Bienal de Veneza, em 2012, que os convidou a realizar uma exposição sobre o seu trabalho e o seu modo de atuar, que se chamou Dialogue Architecture. E, curiosamente, essa exposição esteve em 2013, penso, no Estúdio X, aqui no Rio de Janeiro. Bom, mas vou passar a palavra, que eu penso que será muito mais interessante continuarmos, passar a palavra ao Pedro. E, Pedro, muito obrigada por estar aqui connosco. E, mais uma vez, obrigada ao MAR, toda a equipe e, especialmente, ao Ivandro, diretor do museu. Obrigada, Pedro. Bom, obrigado, Bárbara. Obrigado, Ivandro. Rapidamente, eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz de ter esse evento acontecer nesse espaço. Eu compartilho com o Evandro uma preocupação dos espaços que a arquitetura ocupa dentro do panorama da cultura no Brasil, dentro do panorama das políticas de incentivo, dentro do panorama das políticas públicas. A gente está muito aquém de onde a gente deveria estar. Então, fico muito feliz que o MAR esteja, enfim, capitaneando esse esforço aqui nesse sentido. A Bárbara mencionou a exposição Dialogue Architecture do Estúdio Herreiros, que aconteceu no Estúdio X, então acho que é um bom começo para esse diálogo que a gente vai ter aqui depois. Eu vou falar um pouco sobre algumas questões que perpassam a minha prática. Como a Bárbara introduziu, eu me divido entre duas atividades, que consomem cada uma mais ou menos a metade do meu tempo, que são o Escritório, o Arquitetos e o Estúdio X. Eu vou começar com a rua e fazendo algumas considerações a partir de alguns projetos. A rua que, enfim, é uma iniciativa minha e do Pedro Ebra. Isso é uma fotografia tirada enquanto nós, eu e Évora e mais a Laura Tales, nós fizemos o primeiro trabalho em conjunto. Isso é antes do escritório acontecer. Isso fica em cima do Morro da Providência, olhando para a cidade. Vocês podem ver a Torre da Central do Brasil ali na direita. E eu acho que essa fotografia, de alguma maneira, ilustra os desafios que a gente tem como arquiteto nessa cidade e desafio um pouco também de que maneira a gente vai caminhando na nossa trajetória profissional. Eu acho que esse olhar para essa cidade, que é composta de duas partes, ela não é uma cidade partida, eu discordo com veemência desse termo. Eu acho que ela é uma cidade que possui profundas conexões, porém é uma cidade muito desigual. É uma cidade que a desigualdade, talvez, ela é uma das tônicas do seu desenvolvimento urbano, ela é uma tônica das suas relações sociais e não tem como trabalhar sem levar isso em consideração. Acho que o Evandro mencionou isso também, além da gente pensar essa dimensão da arquitetura no campo da cultura, a gente, é muito importante também pensar na arquitetura no campo da política. Eu acho que eu vou fazer a arquitetura entendida também como um ato político. Bom, isso é o escritório. Então, enfim, eu organizei essa apresentação a partir sempre de dois ou três projetos, de alguns temas comuns. Eles poderiam ser qualquer outro tema. Isso foi muito ao acaso, mas acho que serve de desculpa para a gente começar uma conversa aqui. Praça Coberta, eu agrupei dois projetos que foram inaugurados em novembro de 2015. Fazer arquitetura no Brasil é sempre um esforço muito grande. Então, a gente não está sempre botando projetos na rua. Quando a gente põe um projeto na rua, ele é uma vitória. São processos longos, ele é uma vitória colocar um projeto na rua. Isso foram dois projetos colocados ao mesmo tempo. E dois projetos absolutamente distintos, e eu acho que, de alguma maneira, ilustram o que é trabalhar nessa cidade. Que foram a sede do campo de golfe olímpico e a Casa do João. E esses dois projetos, de alguma maneira, eles carregam essa ideia dessa Praça Coberta. E os dois projetos, eles buscam criar, apesar de serem espaços privados, ambos são terrenos privados, são terrenos controlados, ambos os projetos, eles buscam criar esse espaço de encontro, esse espaço, um espaço central, onde as pessoas podem, onde elas se encontram. E a outra questão importante que perpassamos também, é essa relação entre dentro e fora. Olha, no projeto do campo, da sede do campo de golfe olímpico, que foi um objeto de concurso, eu estou pisando o tempo todo aqui no fio, vou sair daqui, peraí. A gente tomou uma decisão que foi de... A gente precisava fazer um projeto que fosse entendido como um projeto brasileiro. Quando a gente olha para esses mega-eventos, e esses mega-eventos, eles têm um impacto sobre as cidades, eles têm um impacto no campo do que se produz, no campo que vai ser produzido depois desses eventos, a gente precisa produzir uma arquitetura que seja declaradamente brasileira. E para produzir essa arquitetura declaradamente brasileira, tiveram duas questões que foram primordiais para a gente, e que estão interconectadas. Uma primeira é a memória da nossa arquitetura moderna. A nossa arquitetura moderna foi o nosso último grande momento dentro do nosso campo de produção de alta qualidade, de uma produção reconhecida, e isso deixa marcas muito importantes para tudo aquilo que se continua a fazer, apesar de muitas vezes se ter um entendimento um pouco maldito sobre isso. Tem uma certa tensão entre a arquitetura moderna e a arquitetura que se produz hoje. E a outra questão são os trópicos, e essa relação de uma arquitetura que ela, dentro e fora, eles se confundem, é um pouco impreciso a determinação de quando você está no edifício, de quando você está na paisagem. Obviamente, é um campo de golfe, e a gente está tratando de paisagem, então era um lugar sensacional para a gente experimentar isso. Então, a ideia central nesse projeto foi essa praça coberta, que a gente, na verdade, chamava de varanda monumental. A varanda sendo um... A gente, foi engraçado que foi logo depois da Bienal de Arquitetura de Veneza, em que o Curras foi o curador, e havia os 11 ou 13 elementos da arquitetura. A gente disse, cadê a varanda? A varanda nunca vai se passar pela cabeça de um arquiteto holandês como um elemento da arquitetura primordial, mas para a gente e para os outros países, nos trópicos, a varanda é um elemento fundamental, ele é um elemento da relação do interior com o exterior, é um elemento do conforto térmico, e, além disso, tem um aspecto, talvez, mais sutil e mais poético da varanda, que é ter a varanda ser o lugar do ósseo. Quando a gente pensa em arquitetura, e se a gente for olhar até mesmo para a arquitetura moderna, tudo aquilo como ela definiu como função dos espaços, etc., a gente vai ter o quarto, é o lugar onde a gente dorme, é onde a gente faz amor, a cozinha é onde a gente prepara o nosso alimento, o banheiro é onde nós fazemos o higiene. O que é a varanda? A varanda não tem uma função. Então, esse lugar, essa condição ambígua de dentro e de fora, de um lugar que não tem um programa específico, é um lugar aberto, eu acho que torna ela muito importante, muito importante também, enfim, para a nossa identidade, para a nossa cultura, para o nosso modo de viver. Então, a gente organizou esse edifício como uma grande varanda. Então, ele é um edifício que é todo sombreado, ele tem diversas escalas em que isso vai acontecendo, e ele é organizado nesses pavilhões, esses pavilhões foram, acho que foi uma decisão acertada no concurso, porque depois a gente pôde mover os programas sem comprometer o edifício. E, finalmente, essa cobertura a gente usou ela como uma estratégia para coletar água de chuva usada mais no próprio clubhouse. Logicamente, no campo de golfe isso ainda é nada, mas para o clubhouse isso tem um impacto. Eu acho que foi interessante porque foi, primeiro, depois de 100 anos o golfe voltou a ser um esporte olímpico, ele estava fora fazia 100 anos, e todo o repertório de edificações de clubhouses são aquelas mansões inglesas, mansões americanas, embrutalhadas, pesadas e fechadas para a paisagem. Então, acho que a gente teve oportunidade, até mesmo por falta de referência anterior, de fazer esse edifício. Bom, e a Casa do João, como eu falei, esses dois edifícios, a gente inaugurou a sede, foi antes da Olimpíada, inauguração, e duas semanas depois a Casa do João. A Casa do João é um projeto muito interessante, em que uma amiga que trabalha com o João há muito tempo, o João hoje é uma organização social, cultural, mas, na verdade, como organização informal, já existe há 40 anos, há uns 10 ou 15 anos ela é legalmente constituída, e o João é uma expressão afro-brasileira, que vem, enfim, afro-brasileira, na verdade, o João vem da África, é até interessante que eles contaram que já vieram pessoas da África estudar o João, porque o João havia se perdido na África. Mas ele é uma das raízes do samba, então ele é um elemento constituinte da nossa cultura, ficar na base da nossa cultura, e isso fica no Morro da Serrinha, é uma favela em Madureira, é uma favela super problemática do ponto de vista da violência, mas é uma favela que tem uma história muito profunda, muito importante, e Madureira, enfim, Madureira é um bairro que, para a cultura afro-brasileira, é um epicentro, Madureira tem duas escolas de samba, Madureira tem o Mercadão de Madureira, então é um lugar muito importante. E o João, essa é a matriarca do João, a Dona Maria, ela que segura aquilo através do seu amor, através da sua energia, e essa nossa amiga começou a tocar esse projeto, e a Dona Maria olhou para esse edifício nos pés da Serrinha, e disse, pô, a gente tem tanto problema no nosso espaço horroroso, etc, vamos pegar esse edifício que está abandonado. E aí a Dione, que é a coordenadora, nos chamou, a gente fez um projeto para ela, fez uma maquete, uma apresentação, e ela botou o projeto de baixo braço, ela foi atrás de todo mundo, ela foi literalmente atrás de todo mundo, sociedade de cedio, empresários, prefeitura, etc, e tal, e ela conseguiu convencer da realização. Então, isso é a prefeitura, o prefeito anterior, assinando a doação do edifício, e depois a construção da casa do João. Então, eu acho que é possível integrar dentro da prática abordagens distintas, se situar em condições distintas, em áreas distintas da cidade, eu acho que isso, eu quis botar esses projetos juntos, porque eles ilustram. É só para falar um pouquinho da praça, então, essa ideia da praça que está ali, esse edifício é um edifício existente, logicamente, foi muito simples, a gente quase não teve recursos, não teve projeto executivo, mas basicamente a gente mordeu aquele espaço, subiu o telhado que está meio transparente, e botou essa rampa gerando esse espaço circular. Essa história de espaço circular, eu aprendi com outro Jens alemão, que não é esse que está aqui, ele abriu na casa dele, duas portas, que as crianças podiam correr em volta, e ele dizia, é formidável, porque as crianças concorrendo em círculo, é uma veia, outra soma, eu nunca mais esqueci isso. Acho que a arquitetura realmente, ela precisa de muitos caminhos, ela precisa ter possibilidade de explorar o espaço. Então, isso é a inauguração, a roda de samba, então, é um espaço que virou o coração, o coração ali da comunidade. E algo assim, a gente fez o projeto, a gente doou o projeto para a casa do João, e dentro desses processos loucos, a prefeitura trouxe uma empreiteira, e a empreiteira não nos contratou, a executiva e fez ela mesma. Então, tem uma série de detalhes, de um refinamento da arquitetura, que não puderam acontecer. E isso é uma coisa que a gente vai lidar sempre. Acho que, para quem é estudante aqui, acho que é bom entender. Então, é importante que os projetos sejam capazes de sobreviver a esse tipo de coisa. A gente entender os contextos, entender até onde a gente pode ir, de que maneira o projeto sobrevive às circunstâncias. E a Dione, ela sempre chamava esse projeto de a casa do João. A casa do João, a casa do João. E foi muito legal, porque a gente não conseguiu chegar nessa escala, de detalhes, mas eles chamaram outras pessoas, fizeram mutirões, e deram essa cara de casa. Então, acho que isso tem uma... Eu fiquei muito feliz de ver como o trabalho foi apropriado, e ganhou essa camada doméstica, essa camada de memória. Acho que isso foi super bem sucedido. Bom, a gente trabalha muito também lá no escritório com... A gente trabalha muito com cultura, mas também muito com as artes visuais, com o universo das artes visuais, seja através de projetos de galerias de arte, seja através de exposições. Então, também queria falar aqui, eu trouxe dois projetos de galeria, também estão em condições bastante distintas. Essa primeira galeria, ela fica localizada no Jockey Club, o Jockey Club, em frente ao parque do Jardim Botânico, ele tinha um espaço ali, que eram umas ruínas, e dentro dessas ruínas, se está produzindo uma transformação, com novos usos, algumas galerias, restaurante, alguns outros usos. E existe um edifício, uma antiga carpintaria do Jockey, que estava em desuso, e a gente foi chamado para trabalhar nesse espaço para se transformar nessa galeria. Que são esses dois, esse conjunto de dois telhados e duas águas. Também é um projeto super simples, um projeto que consistiu em levantar o telhado, um pouquinho, porque eles tinham pé direito baixo, mas esse telhado ainda se escondia atrás da platíbula desistente, então todo o perímetro da construção, o perímetro que já estava dado está dado pelo muro do Jockey Club, na Rojaque Botânico. E esse lado de cá, existe um anexo ordinário que foi demolido. Então, essa foto a gente está olhando do Turf para a galeria. E aí, tem dois gestos muito simples nesse projeto. O primeiro gesto foi essas portas. Então, é uma galeria que não é um cubo branco, porque ela se relaciona com a paisagem. A paisagem, ela penetra no espaço e essas portas, a gente pensou nelas como uma referência às cocheiras de cavalo. Essas portas que têm duas alturas e que têm esse tipo de controle, então ela permite abrir mais, permite abrir menos. Então, o projeto tem essa referência nas cocheiras e por dentro ele é uma organização mais compacta possível. Então, a gente compactou nesse volume central todos os usos que a gente compra, de banheiro, de pequeno depósito e gerou esse espaço circular. Envolve de novo, espaço circular, essa ideia de espaço circular em torno desse volume, que nessa parte posterior é um espaço mais neutro, é um espaço que a paisagem não está tão presente. Você consegue se isolar do espaço externo e realmente emergir para apreciar as obras. E no outro lado, é um espaço que está relacionado à porta, que é a recepção, o teleiro, que é onde a gente tem as obras e eles recebem os clientes, etc. E é tudo feito de uma maneira aberta e visível por todos. Esse outro projeto é um projeto super curioso, porque a gente foi procurado pelo Alex, que o Alex tinha uma galeria de fotografia brasileira em Nova York. E o Alex cresceu no Leme e a família dele tinha um histórico com o cineasta e atriz do filme Orfeu Negro, que foi filmado no Morro da Babilônia. E quando ele voltou para o Brasil, ele disse, eu quero abrir minha galeria lá no Morro da Babilônia. Eu acho que é importante a gente ter a presença nesses lugares, é importante quebrar essa divisão, é importante que as pessoas circulem. E a gente, pô, legal, vamos lá, vamos nessa. E aí o Alex comprou esse barraco aqui na direita, que era um barraco de favela que nunca tinha sido terminado, era uma... um devir, uma ruína do devir, sei lá, que condição isso tinha, era uma arquitetura incompleta. E isso foi um trabalho de retrofit, de uma certa forma. Um trabalho de pegar uma edificação existente, transformar ela, entendendo que a gente está lá em cima, então levar um tijolo para cima é uma dificuldade, porque vai no longo. então a gente desmontou a parede, remontou a parede, então foi uma arquitetura toda feita dentro das limitações de se construir nesse lugar. E eu acho que o fato dela ser construída a partir de uma pré-existência... O Bárbio, como é que eu estou antes de tempo? Quanto tempo eu já falei? Porque eu posso estar me perdendo aqui. Esse fato fez com que ela tivesse a escala... Já tem 30? O mesmo pior. Você tem da meia hora. Tá, então vou correr. Então isso faz com que ela tenha a escala da favela, eu acho isso importante, ela é estranha, mas ela não é tão estranha assim. Então você circula, essa escala já existia, por exemplo, então a gente continua essa escala, essa escala vai dar volta, vai chegar aqui atrás, é uma segunda, você gira em torno do edifício, e tem esse pequeno espacinho. E agora são dois projetos que são... São dois projetos de reconversão de galpões, em escalas bem diferentes, em lugares muito diferentes, um na favela da Maré e o outro na China, e eu acho interessante essa questão, ambos têm uma questão de processo de projetos particulares, e também tem velocidades de projetos muito distintas. O Value Factory foi uma proposta da curadoria da Bienal de Shenzhen Hong Kong, do Orbauma New York-Kondiging, e eles, basicamente, eles pegaram, Shenzhen é a primeira cidade da experiência capitalista chinesa, ela está colada em Hong Kong. Então, as indústrias têm 30 anos, e em 30 anos a geração de indústrias já está obsoleta, então você já tem um passado industrial de 30 anos, recente. Então, eles estavam pensando, a ideia era discutir, o que é patrimônio nesse contexto? O que significa o patrimônio industrial nesse lugar, nessa velocidade? Então, a Bienal tinha dois polos, um dos polos era essa fábrica de vidro, que já tinha fechado, gigantesca, e eles constituíram um time de 15 arquitetos do mundo, 15 arquitetos de cada um, um vidro de um canto do mundo, e colocaram a gente para trabalhar juntos. Passei cinco dias em Shenzhen, três dias no workshop. Então, o projeto foi feito em três dias, de fato. No primeiro dia, foi um brainstorm geral, e no segundo, terceiro, aí eles dividiram em equipes, a minha equipe era eu e umas dois, e aí, essas equipes tinham que fazer um estudo preliminar para o projeto. a gente ocupou esse edifício, a gente tratou desse aqui, que era onde o vidro, de fato, era fabricado. E esse é o interior, então é um interior maravilhoso, era super bonito, assim, esse espaço com essa luz entrando, esse chão alagado, depois que a gente alagou, mas não tem foto disso que estava enchendo ainda, mas, então a gente, a gente, na medida do possível, claro, isso era um evento, uma Bienal, a gente tratou de cuidar disso e de realçar as qualidades disso a partir de intervenção mínima, que o que eu preciso aqui? Eu preciso de corrigir a iluminação e guarda-corpo. Então foi isso que a gente fez. Então esse guarda-corpo, ele organiza o espaço, a gente criou uma passarela aqui atrás, então tem toda uma continuidade, ele dá volta em tudo e criou uma escada aqui para essa parte de baixo. Agora, o curioso disso é que realmente isso foi feito em três dias e assim, eu não lembro, pausa para piada, dizer que na China se copia tudo, mas assim, isso é, existe uma fidelidade, eu acho que há uma ideia, não sei se é por causa disso, porque não é, enfim, não sei, mas existe um respeito ao traço inicial total, assim, eu passei três dias lá, depois em algum momento eu recebi alguns desenhos e voltei cinco meses depois ou seis e estava pronto, e estava assim, sabe, fiel ao estudo preliminário, então foi, acho que foi muito, foi o projeto que eu tive mais distante, talvez o projeto mais fiel à ideia de todos, né? Bom, e o Galpão Bela Maré, isso é uma história longa, que na verdade o Pedro Évra está mais à frente disso do que eu, é, o Observatório de Favelas é uma organização importante na Favela da Maré, a Favela da Maré tem 140 mil pessoas, é a maior favela do Rio de Janeiro, uma favela super problemática, onde existem várias facções, mas é uma favela que tem uma organização social fantástica, assim, tem milhares de organizações, organizações super, super atuantes, super transformadoras, e o Observatório de Favelas é uma delas. e o Jailson, que é o coordenador desse, dessa, do Observatório de Favelas, desde quando havia uma proposta de um Bungerheim aqui onde está o Museu da Manhã, ele dizia, isso tem que estar na Maré, isso tem que estar na Maré, isso tem que estar na Maré, ele, enfim, essa ideia de novo de construir a ponte, né? De fazer interseções. E, e aí, enfim, eles conseguiram comprar um galpão na franja da favela, na beira da Avenida Brasil, e implantar um programa de arte contemporânea. arte, assim, com os maiores artistas do país, isso é importante, assim, acho que é importante dizer, não é, não é, assim, a arte, assim, arte para, para excluído, ele, ele rechaça esse termo excluído com toda a veemência, né? Então, era, enfim, ele queria que se fosse um espaço importante, então, isso faz parte do calendário da cidade, e o que acontece aí tem relevância dentro do contexto do calendário das artes visuais da cidade. E o engraçado disso, então, isso é um projeto que é o oposto da China, é o projeto mais lento do mundo, isso já tem, sei lá, seis anos, mais ou menos, já tem cinco edições do Travessias, que é a exposição que acontece anualmente aí, e o curioso é que a forma de produção desse espaço, que não tem dinheiro, é através das exposições. Então, através das exposições, vai se melhorando a infraestrutura da edificação. então, isso é através dos anos, a coisa vai indo aos pouquinhos, vai ganhando o corpo, e aos poucos o espaço vai ficando cada vez mais constituído e mais qualificado. Para terminar essa parte da apresentação, eu queria mostrar rápido que são três trabalhos que não são projetos, mas são maneiras de refletir, maneiras, talvez até mais, que maneiras de refletir sobre a arquitetura e sobre a cidade, maneiras de comunicar. Eu acredito, isso é algo que está presente no trabalho do escritório, está presente no Estúdio X, a necessidade de comunicar ideias. E o curioso é que um trabalha baseado em colagem, outro é trabalhado em desenho e outro é trabalhado em maquete. A gente fez esse trabalho por conta do ano do Brasil na França, não tinha nada de arquitetura no início, a gente ficou, caramba, o que a gente vai fazer, não sei o que, isso foi o primeiro trabalho antes da gente ter o escritório juntos, isso foi em 2005, história de 2008. O tema da favela era um tema muito presente na época, isso é antes do boom econômico do Brasil, então tinha poucas questões urbanas, não existia transformação urbana, e a gente resolveu tratar disso e fez esse trabalho que é uma colagem a partir de fotografias do Morro da Providência, então de certa forma a própria ideia de colagem se relaciona com o processo de produção do espaço da favela e a gente fez várias entrevistas com moradores, com intelectuais, com artistas, com tomadores de decisões, enfim, milhares de pessoas que são esses extratos que vocês veem aqui, vocês estão vendo aí, sei lá, uma cronologia, enfim, e foi muito interessante, foi engraçada a reação pública sobre colocar esse tema no exterior, na verdade foi embaraçoso a reação pública, que era como vamos mostrar isso lá fora, como vamos tratar desse tema, como é que é? Sujeira a gente lida em casa, então basicamente eu acho que muita coisa mudou desde então, a gente já tem mais de dez anos, mas isso foi uma coisa muito chocante para a gente, a reação. Isso foi o trabalho para o MoMA, a gente trabalhou junto com a Escola de Arquitetura de Zurique, a TH, e aí a curadoria dessa exposição, ela trouxe seis cidades, em cada cidade era um escritório local, mais uma organização internacional, então foi o nosso escritório e a TH, e aí a gente resolveu trazer essa ideia do Varanda Product, a gente não dá qualquer coisa da varanda na cabeça, o que significa varanda, etc., e entendendo um pouco que a cidade já é produzida apesar dele, então já existe um esforço de empreendedor gigantesco da população, então a gente imaginou produtos, produtos, que fossem produtos que ajudassem as pessoas no seu esforço empreendedor, então essa é uma série de ideias, a gente produziu um catálogo, em que essas ideias e talvez os objetos encontrados, os objetos que a gente encontra na cidade com uma cadeira plástica, que serviriam como ativadores do espaço ou que serviriam como ativadores da própria residência, e a gente, isso na verdade é um painel de 11 metros, todo desenhado em AutoCAD, não é um 3D, é um trabalho insano, louco, é porque não dá para botar, porque ele fica pequenininho aqui e tem que botar um 3D. E aí a gente mostrava isso e ele era exposto através disso, tinha um catálogo e etc. que é esse papel. Bom, e finalmente o modelo vivo que o Ebra está tocando lá na Maré desde o começo do Travessias, que é uma maquete desse território gigantesco que a Maré, que na verdade são várias, a Maré não é uma, são várias, são várias comunidades com histórias diferentes, com características diferentes, e ele vem construindo essa maquete ao longo dos anos com estudantes e com estudantes de arquitetura e com moradores na tentativa de produzir um instrumento de engajamento visual com esse espaço. Isso é, ela está quase inteira coberta já, são mais de 50 metros quadrados de maquete e isso foi exposto já, foi chamado em vários lugares para expor na Bienal de Chicago, são detalhes em dela, na Bienal de Chicago a gente trouxe trabalhos que estavam expostos a travessias, enfim, questões sobre a Maré, mapeamento, etc e tal, em Pittsburgh, na Bienal de Lisboa, Bárbara esqueceu da Bienal de Lisboa, Bárbara, pô. Bom, e aí, agora eu vou pular para o outro, vou para o outro lado, te platicar agora? Agora eu vou falar do Estúdio X, estou brincando. Mas, enfim, o Estúdio X acho que ele é uma, assim, é uma experiência, acho que uma experiência encantadora, muito generosa, da Escola de Arquitetura de Columbia, que foi essa ideia de produzir centros em diversas partes do mundo e isso vem lá de 2008, 2009, então tem, mais ou menos naquela época coincidia com o que eram os BRICS, para pensar o futuro da cidade a partir desses lugares. Esses lugares são os lugares que têm os desafios urbanos, lugares que mais crescem, que têm maior desigualdade, que têm as maiores questões de mobilidade, infraestrutura, etc e tal. então a ideia era produzir centros de discussão nesses lugares e engajar a escola nesses lugares, mas também lugares que fossem permanentes e atuantes nessas diferentes cidades e regiões. A gente está na Praça Tiradentes, abriu em 2011, agora tem bonde, ela estava no processo de tirar as cercas da praça, tirar o Terminal de Ombres, agora a praça tem até bondinho. E esse espaço é um espaço que ao longo dos últimos seis anos é um espaço, acho que é um espaço, quantos, quem aqui já foi no Estúdio X que está aqui? Nem tanta gente assim. Bom. É um espaço onde a gente pode experimentar muita coisa. Exposições, palestras e não tem problema de bombeiro. Quem chega é bem-vindo. Eu acho que é um espaço que é um espaço muito jovem, eu acho que é um espaço que permitiu fazer uma ponte entre essa cidade, entre o Brasil e o mundo. Se for, constitui uma rede muito grande em torno desse lugar. Muitos temas foram levantados nesse lugar e eu acho que olhando para trás, eu acho que existe um impacto produzido pelo Estúdio X no cenário da arquitetura no Rio de Janeiro. Acho que isso de certa forma mostrou que é possível se debater certos temas. Acho que até a existência desse fórum aqui, eu acho que demonstra como esses temas são temas pertinentes, importantes e muita gente passou por lá. E eu acho que também uma questão fundamental é essa percepção de que o Estúdio X não fica claro se ele é local ou se ele é global. Eu acho que isso é uma das vitórias que a gente conseguiu. Ele é um espaço da cidade, ele é entendido como um espaço da cidade, ao mesmo tempo que ele é entendido como uma ponte comum. Mas que essa característica ele torna ele muito ímpar. Essas ocupações na praça são protótipos no Sítio Bole Marx, então eu não tenho foto da exposição do Estúdio Herreiros aqui, infelizmente. A gente trabalhou com várias outras faculdades do Brasil e do mundo, então sempre teve essa característica de ser um espaço muito aberto, um espaço monabar, um espaço horizontal. eu vou apresentar rapidamente três, quanto tempo eu tenho? Dez minutos? Então, três projetos que a gente fez, três propostas que a gente fez lá. O primeiro foi o ciclo da Rádio Centro, ele foi feito com o ITDP e com a Transporte Ativo, que o ITDP é uma organização de mobilidade sustentável global, e o Transporte Ativo é uma organização de mobilidade não motorizada daqui da cidade. Um sujeito chegou para o Zé Lobo, que é a diretora do Transporte Ativo e disse, olha, a gente quer fazer o baixo assinado para fazer uma malha cicloviada no centro do Rio de Janeiro. Aí o Zé veio falar comigo e com a Clarice e falou, e aí, como é que a gente vai fazer? Aí a gente disse, não, não vamos fazer o baixo assinado, não, vamos fazer um plano. Vamos fazer um plano e dizer como é que tem que ser. Porque sempre a gente tem que ser esse debate eterno, ah, ciclovia é mal empontada, ciclovia está no lugar errado, então vamos dizer como é que é. E foi formidável, porque isso foi feito através de uma série de workshops, algumas contribuições online, onde as pessoas traçaram as rotas que elas faziam, as rotas que elas desejavam fazer, a gente mensurou outros cidades, contou quantos ciclistas passavam por dia em determinados pontos, blá 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 blá. E o bacana é que isso acabou virando, isso hoje, isso é um pequeno trecho plantado ali na Graça Aranha, foram só 3 quilômetros implantados, mas isso hoje faz parte do plano da cidade. Então hoje existe um plano com os traçados das linhas cicloviárias, blá 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 blá, faz parte do plano da cidade. Então, isso aí faz parte de um outro tema que a gente vem explorando no Estúdio X, que é a questão da habitação, e na verdade é uma exploração do Estúdio X global, com as outras cidades do mundo. Aqui no Brasil, a gente está tratando, a gente tratou, tem duas fases isso, essa primeira foram as ocupações urbanas, a segunda foi sobre os conjuntos habitacionais. A gente teve uma, a gente primeiro teve uma conferência em Nova York, na escola, esse é o Guilherme Boulos, eu quis muito levar o Guilherme Boulos, para quem não conhece, era líder do MTST, para falar em Colômbia. De novo, acho que todas essas questões são questões políticas, e existe uma questão política em levar o Guilherme Boulos para falar na Colômbia, no meio de um monte de arquiteto, porque o que nos atraía nessa questão das ocupações era, eles não são políticos, eles não são planejadores, eles não são arquitetos, mas eles estão produzindo cidades. O que eles estão levando em consideração? Como eles fazem? O que a gente pode aprender com eles? O que eles podem aprender com a gente? Então, a ideia por trás era essa. Essa é a Lurdinha, a Lurdinha é líder da ocupação Manoel Combo, que fica do lado da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E essa exposição que a gente fez, essa exposição é composta por três, três, quatro momentos, esse primeiro momento é o dos movimentos, então, ali na parede vocês têm estratos, são entrevistas com líderes de três movimentos a partir de um roteiro que pretendia entender quais são as estratégias, como é que eles operam, quais são os objetivos, quais são as dificuldades, entendeu? mapear os movimentos, as estratégias, as ocupações, aí a gente se detém particularmente sobre o Manoel Combo, essa que eu acabei de mencionar, e a gente mapeou naquele momento, que isso é 2016, como é que estava a renovação do edifício, porque eles tinham ocupado esse edifício através do histórico longo de lutas, eles conseguiram o financiamento, eles estavam renovando o edifício. Então, esse desenho ele mostrava o estágio presente desse processo de renovação e ele mapeava também as fases do processo, porque é muito interessante, no primeiro momento você precisa botar a luz, você precisa ter um time que coloca a luz, tem que ter um time que toma conta da porra da portaria, você tem que ter um time que vai existir uma cozinha coletiva, porque não tem nada, tem uma cozinha coletiva, e essas coisas vão mudando, então entender um pouco como esse processo de ocupação, e a gente fica falando de espaço colaborativo, não sei o que, não é? Olha, está tudo aí. Isso é o Manoel Congo, aqui não tem, faltou aqui um, ali aqui na esquerda, e a gente também tratou de arquitetos que trabalham com movimentos, então também entendendo como é que eles, como é que é produzido esse processo de planejamento participativo, quais são as ferramentas, como é que isso acontece. Isso foi muito legal, porque o estúdio do Juan Herrero, eles usaram essa pesquisa como base para fazer a emenda da disciplina, e a disciplina ganhou um prêmio do Instituto Americano de Arquitetos com esse trabalho. E a última sala era uma sala do Confortamento, que a gente vai vendo a organização do movimento, a transformação do edifício, os arquitetos entrando, e aí no final você vê que, tá, beleza, mas é porrada e bomba, sabe, é debaixo de polícia, debaixo de bomba de gás, é debaixo de, então, isso de certa forma jogava a gente de volta. Esse é o tabloide, isso tem lá no Estúdio Chico, para quem quiser, está agora lá no Niu Instituto na Holanda a exposição. E essa exposição que está em cartaz, ela, conjunto habitacional, então, depois de olhar as ocupações, a gente quis olhar para a habitação produzida pelo Estado, a gente olhou quatro casos, a gente, enfim, todos nós sabemos do programa Minha Casa Minha Vida, do que acontece, dos desafios, dos problemas associados ao programa, então, a gente quis, na verdade, olhar para alguns exemplos e tentar entender, a partir desses alguns exemplos, questões que são questões importantes no projeto habitacional. Então, quais são as questões importantes? E aí, essas questões, elas vinham por dois caminhos. O primeiro caminho era através do projeto, do arquiteto, da ideia. E o segundo caminho era a partir dos moradores. Então, é mais ou menos, a gente, a gente, a gente, dividiu a exposição em quatro escalas, que é a escala do bairro, a escala da relação do edifício com a rua, a escala da circulação interna e da unidade. Então, mais ou menos, essas questões eram tratadas com os moradores e com os arquitetos. E a gente tentava identificar pontos de tensão, pontos de convergência, o que que acontecia em relação a isso. E eu acho que tem uma coisa curiosa nisso, e isso deu à tona com um pouco dos filmes que a gente fez na exposição. Se vocês olham, nós arquitetos, e acho que também a culpa que a gente tem que fazer, quando a gente produz e põe a nossa obra na rua, a gente quer fotografar a nossa obra, a gente não aceita nada nela. A gente quer que aquela obra não tenha uma cadeira que alguém colocou ali, que ela não tenha um copo d'água, a gente não quer... Quando tem uma pessoa parecida, ela está em blur, para você não entender o que ela é. Então, assim, a gente quis ilustrar esses lugares que já estão habitados a partir dessa imagem estática, daquela imagem que a fotografia, ela pega a linha, divide ao meio. Então, foi uma brincadeira com essa recusa em aceitar a vida. Então, acho que, já que a exposição estava nessa transposição da ideia para o projeto. Aí, a gente fez aqueles desenhos malucos de novo, à mão. E foram quatro projetos. Pedregulho, assim como Milestone, como um caso mundial, reconhecido, que nunca mais vai ser feito de novo, porque é um esforço louco, o hercúleo, mas exemplos mais recentes, Jardim Adieti em São Paulo, BVM BB, Parque Novo, do Villeca, e o Julio Moreira, da Citi, que é um Minha Casa da Minha Vida, mas é um Minha Casa da Minha Vida um pouquinho melhor. Mas tem todas as questões da Minha Casa da Minha Vida. Aí tem os vídeos, o tabloide, de novo, que tem um conteúdo da exposição mais aprofundado, sempre. a pergunta sobre o que faz a coabitação social, moradores, etc. Isso é um pouco o que já aconteceu, assim, é um resumo em números. Em seis anos, a gente teve, durante cinco anos, um convênio com a prefeitura, que terminou agora. E ao longo desse tempo, a gente conseguiu fazer isso tudo. Então, de certa maneira, eu acho que essa é a contribuição que o Estúdio X deu para a cidade ao longo desses anos. Esse convênio vai acabar? Quer dizer, na verdade, esse convênio acabou. A gente não vai conseguir manter o espaço, infelizmente. Então, acho que quem não conhece, a gente tem até o final do mês que vem para conhecer o espaço, mas a ideia agora é que a gente tenha uma operação que não vai ser uma operação mais baseada numa cidade, mas sim uma operação baseada numa rede de cidades. Então, o modelo que a gente está trabalhando agora é um modelo que não tem mais uma infraestrutura permanente fixa, mas é um modelo que a gente está, de certa forma, migrando ao longo dessas cidades e produzindo canais de troca de experiência. Bom, é isso. Muito obrigado. 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 Obrigada, Pedro, por esta palestra maravilhosa, tanto da parte de... Tanto, desculpe, em relação ao trabalho dos Rua como ao trabalho do Estúdio X Rio, que realmente é, falei assim, uma coisa muito boa mesmo para estabelecer o diálogo e as relações entre a arquitetura e a cidade e os cidadãos, não é? Mas, ok, vamos falar de tudo isto no final. Jens, Jens Richter vai continuar aqui. Jens? Muito obrigada, Jens, mais uma vez. Muito obrigada, por estar aqui com nós. Jens vai falar em... Pronto, desculpe. Jens vai fazer a sua palestra em espanhol, castellano, mas penso que tem uma tradução em simultâneo. Tá bom? Muchas gracias. Boa tarde a todos e graças por venir a este evento. Entendo que vocês aqui já estão de vacação, e, assim, vamos tentar fazer essa tchau o mais compacta possível para que todos podam ir à praia pronto. e, assim, eu vou tentar fazer minha ponência de forma mais compacta possível para deixar espaço e tempo para a discussão e o diálogo com Pedro e Bárbara depois, que me parece muito rico e que nos vai deixar muitas pistas e nos vai mostrar muitas relações entre o trabalho que faz Pedro e o que fazemos nós, e as ideias que está proponendo Bárbara que discutamos aqui nesse ciclo de conferências. Quero dar as graças a Bárbara que está organizando esse evento aqui no museu e também a Evandro que é o diretor do museu que faz tudo isso possível. Estes eventos creo que são muito importantes. Estamos falando sobre a arquitetura, a arquitetura é uma coisa digamos física que construiu o mundo mas a vez creemos que a arquitetura também construiu um discurso, uma discussão, um pensamento que obriga a todos nós a posicionar em um mundo que está constantemente em cambio e que realmente requer uma forte discussão de os profissionais, entre eles os arquitetos que pretenden e que têm a possibilidade de contribuir algo a isto. um discurso teórico mas também um discurso físico através de nossos edificios. Também quero dar as graças aos tradutores que estão fazendo um trabalho estupendo, acho que não posso dizer se é assim, mas estou seguro que isto está funcionando muito bem. Isto é uma nova tecnologia que está introduzindo a gente jovem do nosso estúdio, a ver se funciona. A apresentação nossa hoje está digamos cogendo o Museu Munch, o Museu Munch que estamos construindo neste momento em Oslo, em Noruega, para fazer como um análise digamos sobre construir um museu ou um edificio cultural na cidade em transição hoje em dia. Não queremos mostrar o projeto como tal, é a dizer, eu vou explicar de que consiste o edificio, mas nesse caso para essa charla nos interessa mais como o processo de desenvolvimento, de diseño e de construção está afectado por vários campos de força e como o projeto e também seus autores têm que reaccionar a estas fuerzas ou a esses campos de energia que estão afetando ao projeto. Então, a charla em princípio está dividida em três líneas importantes. Por um lado, temos o projeto em si que está digamos que está no centro de uma linha de tempo então, no centro temos o museu e vamos a apresentar debaixo do lema conexões tipológicas. É uma coisa que Pedro talvez também conhece, que está descrevendo um trabalho nosso, uma reflexão sobre o que é a tipologia não só dos museus, mas também das vivendas ou outros casos, em que nós fazemos um análise sobre o que significa nesse caso a construção de um museu que sabemos muito bem que o programa e o objetivo de um museu hoje em dia é muito diferente do que só há 20 anos, por exemplo. Os museus já não são só armazen para conservar e expor arte, mas os museus têm uma forte relação com a cidade e um forte objetivo de exponer outros programas aos cidadãos, como esse ciclo de conferências, por exemplo, invitando aos cidadãos ao museu para participar ou participar em programas educativos, participar em conciertos, participar em chalas e coisas demais. Então, o museu realmente precisa esses programas complementares também por simples razões econômicas para fazer funcionar o organismo e oferecer um programa mais amplio para a cidade. Também queremos mostrar o museu em Oslo como um mirador, como um organismo para ler e entender a cidade em transição. Como esse museu também tem um mirador em cima das salas de exposição onde temos subido agora, antes de essa conferência, e aí também se começa a entender muito bem a relação que tem com o porto, a relação que tem com o paisagem, a relação que tem com o passado com o futuro. Essas são coisas que também nos interessam muito. Como edificios públicos podem contribuir sobre uma discussão sobre a cidade, também no sentido muito literal de subir a sua cuberta e ver e ler como funciona a cidade e seu contexto. temos uma segunda linha que chamamos Dialogue Architecture e a arquitetura do diálogo e aí queremos reflexionar sobre como o diálogo pode ser materia de diseño, como o diálogo com outros, com os cidadãos, mas também com outros agentes que estão involucrados no processo de diseño, que pode ser um consultor de estruturas, mas também pode ser um abogado ou um político, um alcalde ou um cidadão que tem uma opinião sobre o projeto que está propondo para sua cidade, como esse diálogo pode formar parte do processo de diseño e como afeta a esse processo. E depois temos uma terceira parte que é essa abaixo que nós chamamos prácticas emergentes e que fala sobre digamos a maneira que esses processos afectam na nossa profissão. como nós como arquitetos reaccionamos sobre um contexto que neste momento é tremendamente diferente que só hace 20 anos a lo melhor o trabalho do arquiteto se enfocava mais em questões constructivas ou outros temas que hoje para nós ainda existem ainda têm sua importância mas vemos que por exemplo a discussão no público e a discussão com o público ou o trabalho em outros países e as consequências que traem tem um impacto muito importante para o nosso trabalho nós entendemos como arquitetos que estão diseñando edificios mas também entendemos como arquitetos que se abrem à discussão e que saem de seu despacho nós não somos arquitetos fumando cigarrinhos e tomando whisky fazendo dibujos bonitos croquis bonitos que depois se materializam nos edificios que se construíram isto é uma imagem ou uma ideia de arquiteto que igual ainda existe e ainda existe nas películas de Hollywood mas nós creemos que nossa profissão está obrigada a abrirse e desenvolver outros campos que realmente requer nosso pensamento e nosso apoio quero añadir uma palavra mais antes de entrar no projeto do Museu Munch que Pabra en sua introdução estava mencionando que nós somos um estudo de arquitetura atuando de forma global fora dentro e fora de España eu acho que isso é um tema muito interessante e me gostaria digamos coger essa frase para reflexionar um segundo sobre isso porque vocês se perguntam agora que raro não? ali está falando um alemão em espanhol que vive em Espanha que agora está no rio dando uma charla sobre um edificio que se construiu em Noruega Suena raro isto de acordo é um pouco raro pero isso eu acho que demuestra também uma postura muito interessante porque nós entendemos como um estudo de arquitetura que em realidade está cogindo a oportunidade de conhecer diferentes culturas e de viajar por o mundo para não para conquistar e tampouco para atraer nossas ideias a outros sitios porque creemos que nossas ideias que estamos desenvolvendo na Espanha são as melhores mas nós estamos viajando por diferentes sitios por o mundo porque nos interessa contribuir com um discurso que nós temos que é muito importante sair do nosso contexto habitual ir a um sitio que não conhecemos e por suposto isto não tem que ser outro continente nem outro país isto só pode ser outra cidade ou outro barrio que não conhecemos o Rio de Janeiro é suficientemente grande para não conhecer o todo e abrirse ir a esse lugar com os olhos abertos ir ler e entender e voltar a seu origen para estabelecer uma comunicación através do projeto que estás proponendo então isto é muito importante para nos deixar claro que não somos um estudo de arquitetura que está actuando de forma global pode ser que estamos trabalhando fora do nosso país mas nos entendemos como viajeros que viajan e que realmente entran en culturas para logo ver e contribuir algo novedoso a esse contexto bem muitas palavras agora é tempo a acelerar um pouco a velocidade e vamos a entrar no projeto é um concurso internacional que ganamos em 2019 isto é uma imagem do concurso como se pode ver é uma estrutura claramente vertical posto no antigo porto industrial de Oslo e quando ganamos o concurso em 2009 pois directamente se arranca uma discussão digamos forte no público sobre a volumetria e a altura do edificio Oslo é uma cidade tremendamente horizontal muito baixa densidade isto está mudando agora mas nesse momento se abre uma importante discussão sobre o edificio e o museu de Natura aqui vemos a cidade de Oslo como podíamos ver Oslo está construído hacia o agua hacia o fiorno de Oslo e no momento quando se propõe o concurso para o museu parte do plan diretor da cidade é reactivar a conexão com o fiorno e abrir de novo a conexão entre a cidade e o agua o primeiro projeto que com muito êxito conseguiu essa reconexão entre cidade e fiorno é esse edificio emblemático dos arquitetos noruegos noeta que é a ópera de Oslo e o museu novo se platea justo ao lado da ópera e como se pode ver nesta digamos nesta nesta diagrama hai moitos edificios culturales existentes e en construcción neste momento en Oslo que están creando como esa mapa tremendamente denso de edificios culturales que están comunicando entre eles aqui vemos digamos uma imagem do concurso aqui vemos a obra de Oslo com sua cubierta inclinada para os que não conhecem o edificio isto tem como um espaço público inclinado se pode caminar por a cubierta e isso faz esse efecto de redefinição de borde hacia o agua com a possibilidade de subir e disfrutar de as vistas ao agua e ao fiorno e isto é o solar de intervenção do concurso o concurso é um concurso de ideas não é um concurso só para diseñar ou proponer o museu Munch mas também pensar um novo barrio que consiste em uma mezcla um programa híbrido entre o museu em si mas também vivendas um hotel oficinas o que vemos aqui detrás e uma série de espacios públicos então a primeira ideia que nós desenvolvemos durante o concurso é como podemos em essa intensificação da cidade como podemos deixar uns espacios públicos livres para os cianadanos que podem chegar aí em verano em verano é muito curto não é como aqui mas os espacios públicos igual são muito importantes quando se sai o sol a gente deve chegar ao agua e encender sua vaca ou bañarse na água fria então aqui a ideia de proponer um edificio muito compacto e vertical resulta de essa necessidade de guardar uns espacios digamos frente ao mar que logo se pode ocupar que pode ser ocupado por os cianadanos e os visitantes bem aqui uma vista que nós de pronto depois deste concurso producimos para falar um pouco perdão aí vai para falar sobre a relação entre o edificio da obra e novo edificio do Museu Munch aqui vemos em seu perfil e como se pode ver bastante bem aqui tem um monte de cables como se pode ver bastante bem este gesto do espaço público que subiu a cubierta do edificio da ópera e logo segue no edificio do museo continuando este espaço público até a cubierta do novo edificio vertical que está coronizado por um mirador e por um restaurante onde se pode subir incluso sem pagar entrada entón aí os visitantes poden subir para disfrutar desse efecto que temos tamén aqui no Museu Mar de subir e ver a cidade e ver o contexto natural en unha cidade que neste momento non ten ningún edificio público en altura todo o que vemos aqui atrás estes son edificios estes son hoteles estes un edificio de correos estes son todos edificios novos de oficinas entón será o primeiro espacio público o primeiro edificio público que permite acceso a esas alturas para tener a vista que máis adelante vamos a ver en esa presentación ao mesmo tempo aqui estamos volvendo bajando digamos desde la cubierta ao podio o podio e o vestíbulo do edificio se concibe como unha gran plaza cubierta é un espacio que que quede conectarse con la ciudad é moi curioso unha cosa que aquí a mi en río é é a río por suposto estou já directamente enamorado que vos vou contar é unha ciudad maravilhosa pero quizá unha das cosas que a nosotros os arquitectos europeos nos fascina máis na arquitectura brasileña é esa planta baja subida sobre pilotes deixando un espacio público debajo dos edificios que protege contra o sol pero ao mesmo tempo ofrece como unha actividade na calle volvendo a entregando os lotes á cidade devolvendo un espacio público aí en Noruega esa idea é moi diferente en Noruega se construye esa planta baja e se tiene que envolver por a simple cuestión climática entón os edificios en Noruega ou en Oslo en concreto ofrecen á través de estes vestíbulos unhos espacios públicos onde a gente si entra aí si entra eu por exemplo já cando estou visitando Oslo vou moitas veces á obra ao vestíbulo da obra me sento con meu portátil e trabalho aí é unha coisa moi normal entón isto refleja esa condición e isto tamén é o bonito da arquitectura e a sua relación con a cidade que cada vez é diferente por diferentes razones entón isto é o vestíbulo con un gran lucenario que Jorge non se ve moi ben en esa proxión pero ese lucenario permite ver la parte de la torre para orientarse e moverse dentro do edificio já estamos subindo de novo en o edificio e isto é o que chamamos os outros a parte dinámica a parte dinámica é o espacio de circulación dentro do museo onde todos os visitantes poden recorrer o circuito expositivo é un espacio digamos transparente translúcido que conecta a colección de Edvard Mou por un lado aquí se entra á salas de exposición e por outro lado pois a ciudad e o fiordo digamos cando nos empezamos a subir en o origen de la ciudad de Oslo vamos subindo e vamos descubriendo o presente e o futuro mentre nos subimos en ese edificio hasta subir e chegar a la azotea do edificio como já hemos hablado de isto un espacio digamos abierto para todos con unhas salas de eventos con un restaurante onde a gente pode subir para disfrutar de esas vistas magníficas eu creo que só vou mostrar un dibujo arquitectónico que é isto só para digamos para que vos podáis facer unha idea isto é o que chamamos a parte dinámica este espacio digamos de circulación e detrás as salas de exposición e tamén os demais programas en unha torre de hormigón con unha digamos con unha clara sección de artical unha especie de stack de programas intercalados só devidos por un núcleo de comunicación de artical dividendo os dois lados non por o centro sino que con unha propación idónea para crear como diferentes tamaños de sala de exposición a cada lado aquí vemos unha imagen de unha sala de exposición en la colección de Munch en la colección de Edouard Munch é tremendamente variante variable tiene muchos tamaños medios diferentes desde los croquis o dibujos a mano más más pequeños hasta los cuadros como aquí el cuadro de Alma Mata que llega a unha anchura de 11 metros y medio entonces la sección del edificio tiene que corresponder o tiene que contestar a esa condición digamos creando unos espacios muy grandes para las obras más monumentales pero a la vez tiene que ofrecer espacios más íntimos en forma de pequeños gabinetes para albergar los dibujos más pequeños bueno ahora en el 2010 nosotros estamos invitados a participar en un proceso de rediseño del museo Reina Sofía Reina Sofía es el museo más importante de arte contemporáneo en Madrid e aquí pues nosotros estamos invitados a trabajar en un espacio que es tremendamente profundo a introducir un nuevo sistema de circulación dentro de la sala de exposición que nosotros estamos creando a través de estos muros digamos doble muros que sirven para incorporar todo o sistema técnico digamos que el museo necesita e e tamén pois en estas digamos en perdón no e e e e e a la vez pois en ese espacio que que no cuenta con con luz natural pois introduciendo a través de los muros y los techos pois incorporar todo o sistema técnico e instalaciónes para deixar unhas superficies completamente limpias e creando como unhas condiciones particulares en cada unha de esas salas de exposición dejando todo el protagonismo al arte que se expone aquí e isto isto é isto é unha de los ejemplos en que nosotros digamos utilizamos nosos proyectos máis digamos máis pequenos máis rápidos tamén non o museo muncana como ya hemos dito en el 2009 agora estamos en el 2017 se se hacen as sumas pois non se dá cuenta que é un proceso tremendamente lento e nosotros utilizamos estes proyectos que estamos desarrollando en paralelo como por exemplo o museo Reina Sofía ou outros proyectos que vamos a ver agora como pequenos experimentos que nos sirven logo a equipar ou desarrollar ou seguir trabajando esas ideas en el museo muncana como aquí vemos las siete plantas de exposición que hai en el museo munc onde nosotros cogimos la idea de la circulación e de los muros gordos que incorporan toda la instalación que hemos desarrollado en el museo Reina Sofía lo cogemos e lo aplicamos e lo desarrollamos máis para el ejemplo para el proyecto de muncana bien nosotros en el 2015 o en el 2014 2015 estamos invitados a trabajar para transformar un antiguo almacén industrial en la ciudad de Pibao en una galería de arte la galería se llama Carreras Múdicas y aquí esto es una galería de arte digamos muy cerca en una manzana al lado del museo Guggenheim que conocéis todos y que está dentro de una manzana de viviendas un antiguo almacén que digamos tiene un acceso muy interesante muy profundo al corazón de la manzana donde se ubica esa nueva galería de arte aquí vemos el acceso y lo que nosotros hemos hecho es a través de los materiales de los acabados pero también a través de la introducción de esa serie de lucenarios pues coger el espíritu y la huella que ha dejado esa preexistencia lo cogemos como tema del proyecto y lo transformamos digamos en una arquitectura contemporánea de galería ahora volvemos volviendo a Oslo al Museo de Munch pues como es un edificio que se ubica en el antiguo puerto en la zona portuaria industrial de la ciudad nosotros cogimos esa referencia también para introducir algo de ese pasado e incluirlo en el diseño de nuestro edificio aquí vemos una fachada un moco una muestra uno a uno donde se ve digamos el material una chapa de aluminio que ha forrado sobre una fachada de vidrio que está produciendo estos efectos de luz que es otro tema muy importante en Oslo Oslo tiene una luz tremendamente particular por supuesto hay muchas horas de oscuridad durante el año pero también tiene una luz muy horizontal entonces eso cogimos como tema cuando desarrollamos la fachada que sea una fachada reactiva que reaccione que refleja que cambia durante el día durante la semana durante el año constantemente y como se ve en esa imagen se puede imaginar durante la noche cuando se encienden las luces artificiales dentro pues se transforma se está transformando en una fachada muy transparente durante el día cuando pega el sol se vuelve más opaco y así pues cambia la apariencia aquí una foto de Edward Munch en Alemania dibujando desnudo el no pero su objeto de deseo sí dibujando en la playa y también demuestra esta postura de exponerse al clima de exponerse a las condiciones climáticas en ese lugar